A Graziella está tão bonita, não está, Crisanta? Essa minha filha tem uma beleza magnífica. Viu que porte? Que elegância! A verdade é que está aprendendo a montar muito rápido. Qualquer um que a visse, pensaria que já sabia montar. Fico feliz que tenha perdido o medo dos cavalos. Parece que esse peão está ensinando muito bem. Eu achei que essas lições não iam dar certo. Porque dá para ver que a Graziella não gosta nada desse rapaz. Que bobagem, Crisanta. Um peão é um peão. Não tem que dar a ele a menor importância. Está vendo como é mansinha? Ah, é? É claro. Até parece que foi feita para você. E eu acho que em dois dias vai poder até dar umas corridinhas. Isso eu não quero mesmo. Nem pense nisso. Ah, aposto que vai querer. Parece tão decidida. Aprendeu bem a usar as rédeas. Estou acostumada a conseguir sempre o que eu quero. Então temos algo em comum. Eu também gosto de conseguir o que eu quero. E consegue? Só às vezes. Puxa. Pensei que você não soubesse perder. Eu nunca perco. Ainda mais quando as coisas deixam de me interessar. E isso acontece com frequência? De vez em quando. Mas quem diria. E eu pensando que você fosse um vencedor. Está enganado. Estou tão acostumado a perder. Que quando ganho, fico até com raiva. Puxa a rédea. Puxa para trás. Vem para cá. Vem para cá. Está muito bom, Graziella. Puxa a rédea. Que bom que gosta. Que eu goste de quê? Que gosta de tudo isso. O campo é a coisa mais bonita que pode existir. Eu não sei como vocês conseguem viver na cidade. A cidade tem os seus encantos. Eu acredito. Já volto. Espera aí. Vai me deixar aqui sozinha? Calma, eu já volto. Só vou pedir ao Teófilo para ir para a nascente. Quem é um palhaço? Quem é um palhaço? Não sei como vocês conseguem viver. Um dia isso tudo será meu. E você, o empregado que vai me obedecer. Talvez. Isso se antes não despedir você. Ou se ela não for embora. Por que não foi embora quando meu tio Rodolfo quis demitir? Isso não é da sua conta. Já que é tão orgulhoso, eu pensei que... Eu faço o que eu quero, não o que os outros me mandam. Veja lá como fala comigo, hein? E você deixa de ser tão convencida, porque ainda não é a dona. É como se eu fosse. As ordens que eu der, você tem que obedecer. Nem mim não vai mandar. Por isso, antes de ser demitido, eu peço demissão. Procure o bobo do Melésio para fazer as suas vontades. Não seja grosseiro. Está precisando de uma lição? E você de outra coisa. Como se atreve? Como se atreve? Não me toque, eu posso só... Graziã. E solta! Não me toque, eu posso summitiar em vem? Ah! Você se machucou? Me deixe! Me deixe! Não me toque! Você é um fruto, um selvagem! Graziella! Não se aproxime de mim! Não ponha um dedo em mim! Estamos muito longe. Eu te levo no meu cavalo. Eu vou andando. Não quero que você me ajude. Não quero que você me ajude. Se você não quiser nada, ouviu? Nada! Não! 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 Tchau.